salve salve rapaziada mais um vídeo aqui do canal tiro de meta muito obrigado a todos os são paulinos e são paulinas espalhadas por todo o planeta vamos trazer as informações do são paulo são paulo tem duas excelentes notícias é isso mesmo duas excelentes notícias para nós trazemos aqui para o torcedor são pauline para você que está chegando aqui agora deixe seu like se inscreva no canal ativa o sino de notificações sejam bem-vindos e estejam todos muito bem informados aqui no canal tiro de meta inclusive nós vamos dar uma palpitada aí neste jogo entre coríntias e são paulo são paulo e coríntias com data definida e horário definido dos dois jogos eu trago tudo isso para vocês daqui a pouco aqui no canal tiro de meta sejam bem-vindos vai começar o programa tiro de meta tudo que acontece no mundo da bola você confere aqui preparando a equipe para a partida de amanhã mercado da bola estatísticas debate entrevistas e muito mais bom é isso aí já de volta por aqui ó fica aí não sai daí de jeito nenhum vou falar para vocês da volta do Beraldo isso mesmo Beraldo já vai treinar essa semana e eu trago detalhes para você sobre a volta do Beraldo sobre reforços no São Paulo quem é que deve chegar no tricolor paulista entre outras informações porque eu tenho mais uma excelente notícia para o torcedor são pauleno mas rapidinho antes tem que falar aqui para vocês claro da pagbet nossa parceira aqui do canal tiro de meta pagbet casa na casa de apostas acertou tá pago sem burocracia sem dificuldade você aposta a partir de um real um real e você faz o depósito via pix e recebe na hora via pix quando você ganhar sem enrolação para fazer o cadastro é muito simples o depósito também é muito simples vou fazer aqui uma manipulação quem tá indo nas minhas manipulações tá se dando bem né então vou fazer mais uma olha aí Flamengo e América Mineiro para mim o Flamengo leva tá pagando um ponto trinta e seis Palmeiras e Fortaleza o Palmeiras tem que vencer esse jogo se não a crise tá implantada eu acho que vai dar empate esse jogo aí três ponto noventa e um Bahia e Corinthians olha o Bahia tem que ganhar esse jogo se não vai para zona de rebaixamento então vou colocar no Bahia simulação de aposta aqui de cinquenta reais tá cinquenta reais se eu acertar eu ganho seiscentos reais e vinte e um centavos aqui na pagbet casa de aposta aqui tem várias modalidades tem basquete aviator né e esportes tênis futsal tênis de mesa vôlei tem de tudo aí para você apostar tá ok na pagbet você já sabe aqui na pagbet acertou tá pago recebe na hora você pode apostar a partir de um real o link estará aqui no primeiro comentário fixado tá fica aí que eu quero falar de um meia isso mesmo uma indicação de um meia bom jogador porque entende de assunto tá ok a primeira informação que é uma excelente notícia que eu queria trazer para vocês é o seguinte para você que compra ingresso para assistir os jogos do São Paulo você precisava ter um cartão de crédito era uma dificuldade danada para comprar o ingresso pois é agora a total acesso que vende os ingressos dos jogos do São Paulo aceita pagamento em PIX isso mesmo então agora você vai ter menos burocracia para você adquirir o seu ingresso para assistir aos jogos do São Paulo tá ok lá na total acesso agora você pode pagar via PIX pô que bacana isso aí ajuda demais né vamos falar agora agora também de Beraldo o zagueiro Beraldo deve treinar com o elenco do São Paulo nessa quarta-feira já recuperado da lesão já tá fazendo aquela trotagem no gramado como a gente sempre fala mas ele já deve treinar sem restrições quarta-feira e já estará à disposição para o jogo contra o Cuiabá o Beraldo nosso zagueiraço e opinião excelente notícia apesar do Diego Costa ter voltado e ter voltado muito bem aí é ter sido um jogador aí extremamente importante para o São Paulo também ok vamos falar agora aí dos jogos né os horários dos jogos da Copa do Brasil entre Corinthians e São Paulo dia 25 de julho e também o jogo da volta no Morumbi 16 de agosto vamos lá dia 25 de julho né o primeiro jogo lá na Arena de Pirona a partir das 21 horas e 30 minutos a transmissão vai ser no Esporte TV Premiere e Prime Video o jogo de volta no Morumbi olha só que horário horroroso 16 de agosto quarta-feira 19 e 30 é isso mesmo as 19 e 30 quarta-feira no estádio do Morumbi porque esse horário horroroso cara para quem vai assistir em casa para quem não vai para o estádio o horário é muito bom porque né é o cara dá tempo de chegar dentro do horário agora para quem trabalha né o horário horroroso o jogo vai passar no Esporte TV Premiere e também no Prime Video bacana agora eu quero fazer uma indicação aqui de um meia que a indicação é nada mais nada menos do que o meu grande amigo jornalista Jô Jô Zanovales tá vou até compartilhar a tela do Twitter dele aqui ele que sempre indica bons jogadores para o São Paulo e a indicação seria este e-mail aqui ó Sebastião Rodrigues do Pinharol sua equipe precisa de um meia que tal um daqueles que mais entrega eficiência né em toda América do Sul nas três últimas temporadas pode ser camisa 5 8 até um 10 em alguns momentos qualifica saída de jogo transição e construção no campo ofensivo tá aí a dica do meu grande amigo Jô Zanovales aí aí São Paulo vamos lá né tá precisando de um meia aí no tricolor né a gente podia indicar esse jogador aí para o São Paulo bom vamos lá sobre contratações a diretoria do São Paulo descarta contratações engraçado caras prometeram se passasse pelo Palmeiras contratação para o Dorival aí agora já não vai ter contratação dizem as bocas pequenas que o Eric do Ceará já assinou um pré-contrato com o São Paulo mas só vai estar à disposição do São Paulo no ano que vem a gente vai ter que aguardar até o ano que vem para ver se realmente vai ter essa disponibilidade tá ok ó rapidinho falar para vocês aqui da loja tira tiro de meta tá vendo essa blusa linda aqui ó da IBF formulários 169 e 90 blusa flanelada com bolso com toco sem toca tem a branca tem a listrada década de 90 multicampeão do São Paulo se você quiser adquirir você pode me chamar aí no WhatsApp tá aqui ó esse aqui é o meu número você vai falar direto comigo me chama neste número aí zero operadora onze nove sete um oito dois vinte e sete nove dois zero operadora onze nove sete um oito dois vinte e sete nove dois para você adquirir a sua blusa de moletom aqui da loja tiro de meta o frete é grátis para todo o Brasil você só vai pagar cento e sessenta e nove e noventa beleza tamo junto um abraço hoje oito horas da noite tem o programa aqui é São Paulo te vejo lá tchau tchau